O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Rodrigo Menezes. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou Rodrigo Menezes, professor de Direito Constitucional. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso curso sobre as funções essenciais à justiça. Na última aula, nós falamos sobre o Ministério Público, falamos sobre o papel do Procurador-Geral da República e do Procurador-Geral de Justiça. Vimos vários detalhes importantes a respeito dessa instituição, em especial as atribuições do Ministério Público definidas no artigo 129 da Constituição Federal. Agora, nós vamos falar sobre o artigo 130. O artigo 130 da Constituição fala sobre o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas. Nós vimos que na estrutura do Ministério Público a gente tem o MPU e o MPE. E o MPU compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E que Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é esse? Vamos ver o que diz o artigo 130? O artigo 130 diz assim. Observe que a Constituição Federal fala dos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, mas não fala propriamente numa instituição, Ministério Público junto aos Tribunais de Contas. Mas como que isso funciona? Bom, para você entender, primeiro a gente tem que falar qual o papel do Tribunal de Contas dentro do Estado brasileiro. Lá no artigo 70 a 75 da Constituição Federal, a Constituição fala do controle externo que é realizado pelo Poder Legislativo em relação às atividades dos outros poderes. O controle externo de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União é feito pelo Congresso Nacional com o auxílio de um órgão técnico que é o Tribunal de Contas da União. No âmbito dos Estados, existe o controle externo do Estado pela Assembleia Legislativa com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas, portanto, é um órgão que ajuda o Poder Legislativo na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. É um órgão de natureza técnica com membros especializados nessa parte de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. E dentro do Tribunal de Contas, dentro da função do Tribunal de Contas, que o artigo 71 da Constituição define, existe uma atividade de julgamento de natureza administrativa que consiste em julgar a conta de administradores, avaliar se determinados contratos foram válidos ou não, avaliar atos administrativos, avaliar se uma nomeação foi feita da maneira correta ou não. E o Tribunal de Contas tem o poder de desconstituir atos administrativos, sustar atos administrativos considerados ilegais. O Tribunal de Contas pode impor multas em caso de danos ao erário, prejuízo ao erário. E dentro dessa atividade do Tribunal de Contas, a Constituição estabelece que, junto aos membros do Tribunal de Contas, existirão membros do Ministério Público. Só que esses membros do Ministério Público não vêm nem do MPU, nem do MPE. Na verdade, o que acontece? Dentro da estrutura do Tribunal de Contas, existem os cargos de procurador de contas, que, justamente, vão ser providos por concurso público especificamente realizado para esse fim. O Supremo Tribunal Federal entendeu que é flagrantemente inconstitucional pegar um membro do Ministério Público Estadual ou do Ministério Público da União e designar, transferir para trabalhar junto ao Tribunal de Contas. Isso não é permitido. Por quê? Esses membros que atuam junto ao Tribunal de Contas fazem parte da estrutura institucional do próprio Tribunal de Contas. Então, não existe uma instituição autônoma denominada Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. O que existe são pessoas, que são os procuradores de contas, que vão exercer funções inerentes ao Ministério Público junto a essa Corte de Contas. Por exemplo, a lei orgânica do Tribunal de Contas da União, dentro da lei orgânica do TCU, é que é tratado do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, é que são tratados os procuradores de contas, como que vai ser o ingresso deles, como que vai ser o concurso público. É o próprio Tribunal de Contas da União que abre o concurso público para o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. É ele que nomeia o servidor, é ele que vai estar dando férias. Então, administrativamente, esses membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas são vinculados ao Tribunal de Contas e não ao MP comum. Por isso, o MP junto ao Tribunal de Contas é considerado um MP especial, porque ele não tem uma fisionomia institucional própria, ele não é uma instituição com as garantias que o MPU tem, que o MPE tem, garantias de autonomia funcional, administrativa e financeira. Não, porque essas autonomias funcional, administrativa e financeira são da instituição Tribunal de Contas, mas os seus membros, como membros da instituição, eles vão ter os mesmos direitos, vedações e forma de investidura que os membros do MP. Então, qual é a forma de investidura? Como é que vai ser o concurso público para o MP junto ao Tribunal de Contas? Quem vai abrir é o Tribunal de Contas, mas vai ter que ser bacharel em direito, com no mínimo três anos de atividade jurídica e vai ter que ser um concurso público de provas e títulos com a participação da OAB em sua realização. A Constituição prevê os mesmos direitos e as mesmas vedações. Quais são os direitos? Enquanto membro, ele vai ter o quê? Vitalicidade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios, atuando ali junto ao Tribunal de Contas. E também as mesmas vedações que nós vimos lá no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2. Aquelas vedações que nós vimos para os membros do MP comum, aplicam-se também para os membros do MP especial. Então, o Supremo Tribunal Federal, tem alguns julgados aqui dele, que eu vou rapidamente comentar com vocês, que são importantes e reforçam essa explicação. O Supremo firmou o entendimento de que o MP especial não dispõe de fisionomia institucional própria, já que ele se vincula administrativamente ao Tribunal de Contas e não tem as garantias institucionais do MP comum, as garantias institucionais, autonomia funcional, administrativa e financeira. Isso está na ação direta de inconstitucionalidade, número 789, julgada pelo STF. O Supremo, nessa mesma ação direta de inconstitucionalidade, entendeu que a organização, estruturação interna, a definição do quadro de pessoal e a criação dos cargos respectivos é por lei de iniciativa do próprio Tribunal de Contas. O próprio Tribunal de Contas tem o poder de apresentar projetos de lei que dispõe sobre a sua organização. Isso inclui a estruturação interna, organização, definição de quadro de pessoal, criação de cargos respectivos do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas. E vai ser por meio de lei ordinária, não precisa lei complementar para isso. Na mesma ação direta de inconstitucionalidade, 789. Na ação direta de inconstitucionalidade, número 2378, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento que, apesar dos membros do MP junto aos Tribunais de Contas, os procuradores de contas estarem no MP especial, a garantia do artigo 130 deve ser respeitada deve ser aplicada, garantindo-se a eles os mesmos direitos, vedações e formas de investidura do Ministério Público comum. E, por fim, no mandato de segurança 27.339, e na ação direta de inconstitucionalidade 3.315, o Supremo firmou o entendimento de que o ingresso no MP junto ao Tribunal de Contas se dá para um concurso público especificou, vedada a designação de membro do MP comum para atuar no MP especial. Então, apenas as decisões, a fundamentação do que eu já havia comunicado, já havia passado para você. Então, fique atento. MP especial não tem nada a ver com o MP comum. O MP comum abrange MPU e MPE e os ramos do MPU. MPF, MPT, MPM, MPDFT. Que nada tem a ver com o MP especial. O que vai acontecer é, dentro dos Tribunais de Contas, haverá membros que vão prestar concurso público para exercer a função de Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, fazendo parte desse MP especial, através de concurso público específico. Beleza? Muito bem. Então, seguindo, nós vamos falar agora sobre o Conselho Nacional do Ministério Público. Nós temos o Conselho Nacional de Justiça, que foi criado pela Emenda 45, que é um órgão de controle interno do Poder Judiciário brasileiro. E nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público, que foi criado também pela Emenda 45 de 2004, a Reforma da Justiça, para exercer o controle interno do Ministério Público. A função desses dois conselhos é muito parecida. O Conselho Nacional de Justiça, previsto lá na parte do Poder Judiciário, no artigo 103B de Bola, e o Conselho Nacional do Ministério Público, no artigo 130A da Constituição Federal. A Constituição estabelece que o Conselho Nacional do Ministério Público, a ele cabe o quê? O controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público, e do cumprimento dos deveres funcionais dos seus membros. A função do Conselho Nacional do Ministério Público não é função típica do MP. O Conselho Nacional do Ministério Público não vai atuar oferecendo ação penal, ele não vai atuar requisitando documentos, requisitando procedimentos visando defesa dos direitos individuais, ele não vai requisitar a instauração de inquérito policial, ele não vai instaurar o inquérito civil público. Nada dessas funções típicas do Ministério Público caberá ao Conselho Nacional do MP. A função do Conselho Nacional do MP é controlar internamente a atuação administrativa e financeira do Ministério Público. Nós já vimos que o Ministério Público tem um orçamento público que é elaborado por ele próprio, e ele encaminha ao Poder Executivo, que consolida, manda para o Legislativo aprovar. E aí ele recebe a sua verba e ele vai aplicar os seus recursos conforme previsto na Lei Orçamentária Anual. Só que se esses recursos forem empregados de maneira indevida, de maneira inadequada, o Conselho Nacional do Ministério Público vai estar ali justamente para estar fazendo essa fiscalização de natureza financeira. De natureza administrativa também. Então, se houver atos praticados pelos membros do Ministério Público que sejam ilegais, não atos próprios do exercício da sua função, mas sim atos de natureza administrativa. Por exemplo, se um determinado procurador, procurador de geral da República, ele determina uma remoção arbitrária, totalmente arbitrária, de um determinado servidor. Pode o Conselho avaliar esse ato? Pode, porque é um ato de natureza administrativa. Agora, a manifestação de um membro do MP não parecer num determinado processo. Está sujeita à análise do Conselho Nacional do Ministério Público? Não, porque aí o membro do MP, ele está no exercício da sua função típica e ele tem, no exercício dessa sua função típica, a característica, a garantia da independência funcional. Ele só está subordinado à Constituição, às leis e à sua consciência. Então, não pode o Conselho Nacional do Ministério Público se substituir ao promotor, ao procurador, fazendo mudar aquele parecer, aquele entendimento firmado pelo membro do Ministério Público. Então, isso é muito importante. Esse controle que é exercido pelo Conselho Nacional do Ministério Público tem certos limites. Mas, em linhas gerais, a gente pode dizer que ele exerce o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e o controle do dever funcional, do cumprimento dos deveres funcionais dos membros do Ministério Público. Muito bem, em relação ao Conselho Nacional do MP, nós temos uma estrutura definida na Constituição, lá no artigo 130A, que abrange 14 membros. Assim como no Conselho Nacional de Justiça, lá no Conselho Nacional de Justiça, a Constituição prevê 15 membros e esses 15 membros são 9 do Judiciário e 6 de fora do Judiciário. A composição, na sua maioria, de membros do Judiciário, porque é o Conselho Nacional de Justiça, como órgão de controle interno do Judiciário. E aí vai ter participação também, lá no Conselho Nacional de Justiça, de membros do Ministério Público, de advogados e de cidadãos. No Conselho Nacional do Ministério Público, na sua maioria, teremos membros do Ministério Público. Dentro desses 14, 8 vão ser membros do Ministério Público e os outros 6 virão de fora para garantir um pluralismo dentro dessa composição do Conselho. Então, além dos 8 do Ministério Público, nós vamos ter 2 advogados, 2 juízes e 2 cidadãos. Nós vamos ver detalhadamente como que é essa composição. Bom, a Constituição estabelece que quem vai presidir o Conselho Nacional do Ministério Público é o PGR, o Procurador-Geral da República. Só que a Constituição, ao mesmo tempo, diz que os membros que vão integrar o Conselho Nacional do Ministério Público terão mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Então, quem vai integrar o Conselho Nacional do MP vai estar exercendo uma função no Conselho, acumulando com a função que ele eventualmente exerce no Ministério Público. Só que o PGR, especificamente, vai presidir sempre o Conselho Nacional do MP. E os membros vão ficar por um mandato de 2 anos. E de onde vêm esses membros? Como que é essa estruturação? Bom, primeiro, a Constituição estabelece que esses membros que integram o Conselho Nacional do Ministério Público, assim como os membros do Conselho Nacional de Justiça, eles vão ser nomeados pelo Presidente da República após a aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Então, eles têm que passar pela sabatina do Senado Federal através de uma arguição pública. É aquele procedimento em que os senadores fazem perguntas, questionamentos àquela pessoa que foi indicada para ver se vão aprovar ou não a escolha dela. Os 14 membros do Conselho Nacional do Ministério Público estão sujeitos à sabatina? Sim ou não? Não. Por que não? Porque o Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público vai ser sempre o Procurador-Geral da República. Então, ele não vai precisar ser nomeado pelo Presidente com a aprovação do Senado para chefiar o Conselho Nacional do Ministério Público. Ele já é um membro nato. Por ser Procurador-Geral da República, ele já vai exercer a chefia do Conselho Nacional do Ministério Público. Os demais membros, os outros 13, é que terão de ser nomeados pelo Presidente da República com a aprovação do Senado Federal por maioria absoluta. Bom, vamos visualizar aqui os 14 membros. Temos 10 aqui mais 4. Vamos começar pelos 8 que são os integrantes do Ministério Público que vão integrar o Conselho Nacional do MP. São 8, beleza? 5 numa mão e 3 na outra. Aqui, todos esses 5 vêm do MPU e esses 3 vêm do MPE. Então, fica bem fácil 5 do MPU, 3 do MPE. 8 que integram o Conselho Nacional do MP, 3, 3, 3. Se você for ver, faz até o 3, faz a letra E, que é do MPE, não é isso? Então, para você gravar. Então, MPE, o MPE, se você inverter, o E é o que? É o número 3. Então, 3 membros do MPE vão ser indicados para integrar o Conselho Nacional do Ministério Público. E do MPU? O MPU não tem 4 ramos? Tem. Só que tem também quem? Quem vai presidir, que é o PGR. Então, vai o PGR e um de cada ramo do MPU. Um do Ministério Público Federal, um do Ministério Público do Trabalho, um do Ministério Público Militar e um do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, o PGR, mais um de cada ramo, mais 3 do MPE, são os membros do Ministério Público que vão compor o Conselho Nacional do MP. E os outros 6? Os outros 6 vêm de onde? Bom, os outros 6 são 2 advogados, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 2 advogados indicados pela OAB. Então, o próprio Conselho Federal da OAB vai fazer essas indicações. Nós vamos ter 2 juízes, um indicado pelo Supremo Tribunal Federal e outro indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, o STF indica um juiz, o STJ indica um juiz. Então, 2 membros do Judiciário integrando o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP ou o CONAMP, como alguns chamam. E, mais 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Um indicado pela Câmara dos Deputados e outro indicado pelo Senado Federal. Então, nós temos 2 advogados, 2 do Ministério 2 juízes, na verdade, e 2 cidadãos. E aí, nós temos os 8 que são do MP mais esses 6 que são de fora. E aí, a gente fecha a composição do Conselho Nacional do Ministério Público que está prevista lá no texto constitucional. E agora, vamos chamar, vamos chamar uma pergunta, uma pergunta de um aluno de direito, enviou aqui para a gente. Vamos ver a pergunta. como fica o prazo do mandato do Procurador-Geral da República no CNMP? Bom, o Procurador-Geral da República, ele tem um mandato de dois anos, só que são admitidas várias reconduções. Já o Conselho Nacional do Ministério Público prevê que o mandato dos seus membros é de dois anos, admitida uma recondução. Como é que fica essa situação? Ora, se no Conselho Nacional do Ministério Público o mandato é de dois anos e é admitida só uma recondução, e o PGR tem mandato de dois anos admitidas várias reconduções, o que vai acontecer? O PGR vai ficar dois anos no Conselho Nacional do MP, vai ser reconduzido por mais dois anos e depois ele vai ter que sair da presidência do Conselho? Claro que não. Essa regra constitucional que diz que o mandato é de dois anos e que é admitida apenas uma recondução, embora o texto expresso se refira de uma maneira geral aos membros do Conselho Nacional do Ministério Público, essa regra não se aplica para o Procurador-Geral da República. Então, o PGR, enquanto for PGR, presidirá o Conselho Nacional do Ministério Público. Boa pergunta. Cuidado, porque às vezes esses detalhes, na hora, a gente está lendo a Constituição, mas não pega. Bom, outro ponto importante, tanto no Conselho Nacional de Justiça quanto no Conselho Nacional do Ministério Público, além do membro que vai ser o presidente, que no caso do Conselho Nacional de Justiça é o presidente do STF e no Conselho Nacional do Ministério Público é o Procurador-Geral da República, além dos presidentes, existe o corregedor, que no caso lá do CNJ é o corregedor de justiça e no Ministério Público é um corregedor nacional. Esse corregedor nacional vai ter uma função importante de corregedoria dentro da instituição. E quem vai ser esse corregedor? Bom, lá no Conselho Nacional de Justiça, do artigo 103B, a Constituição diz que vai ser o ministro do Superior Tribunal de Justiça que integra o CNJ. Já no Conselho Nacional do Ministério Público é diferente. A Constituição diz que o Conselho vai eleger um dos seus membros para ser o corregedor nacional. Mas que membro que pode ser eleito para ser o corregedor nacional? A Constituição diz que desses 14 membros do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos oito do MP e seis de fora. Desses oito, dentre esses oito, que na verdade tira um porque o PGR está fora, dentre os sete que sobraram, um deles vai ser eleito para ser o corregedor nacional. Então, o corregedor nacional será eleito em votação secreta, votação secreta dentre os membros que integram, membros do MP que integram o Conselho Nacional do Ministério Público, vedada a recondução. Então, cuidado, o membro do Conselho Nacional do Ministério Público tem mandato de dois anos e admitida uma recondução. Mas aquele que atua como corregedor vai cumprir o mandato de dois anos, mas não pode ser reconduzido como corregedor. Beleza? Bom, para facilitar o acesso da população, das pessoas, de uma maneira geral, ao Ministério Público, a Constituição prevê expressamente que leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do MP. Então, isso está lá no artigo 130A. A Constituição prevê de forma expressa que serão criadas ouvidorias tanto no âmbito dos Estados quanto no âmbito da União competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente o Conselho Nacional do Ministério Público. Porque o Conselho Nacional do MP, o Conselho Nacional de Justiça, tem sede aqui na capital federal, tem sede aqui em Brasília. E nós temos Ministério Público no Brasil inteiro, juízes no Brasil inteiro. Então, tanto a lei federal quanto estadual, elas vão criar ouvidorias tanto para o Conselho Nacional de Justiça quanto para o Conselho Nacional do Ministério Público. E essas ouvidorias vão poder receber reclamações contra membros e contra seus servidores dos serviços auxiliares, encaminhando essas reclamações diretamente para o Conselho Nacional do Ministério Público a apurar. Então, tem lá um membro do MP que recebeu os autos de um inquérito, um inquérito todo feito bonitinho e tal, e aí pegou aqueles autos do inquérito e não ofereceu denúncia, não pediu arquivamento, não fez nada, sumiu com o processo, deu um jeito lá, ou então tinha um monte de elemento de prova ali, na hora de apresentar a denúncia ofereceu tudo errado e tem esse conhecimento de que ele tem amizade com a parte e tudo mais, e aí a pessoa tem conhecimento desse fato, vai lá e denuncia esse ato diretamente para o Conselho Nacional do Ministério Público. Ah, soube que tem algum membro do Ministério Público que está envolvido com corrupção, recebendo dinheiro para poder favorecer alguém em um determinado processo, vai lá na ouvidoria e faz essa reclamação e isso vai ser encaminhado diretamente para o Conselho Nacional do Ministério Público. A Constituição prevê que junto ao Conselho Nacional do Ministério Público oficiará o presidente do Conselho Federal da OAB. Então, o presidente do Conselho Federal da OAB vai estar atuando, ele não é membro do Conselho Nacional do Ministério Público, mas ele vai diretamente ao Conselho Nacional do MP poder apresentar requerimentos, ofícios, ele vai atuar diretamente junto ao CNMP. Vamos chamar uma pergunta, vamos lá, mais uma dúvida. Um juiz que integra o CNMP pode ser eleito corredor do Conselho? Olá, Eduardo. Essa sua pergunta, ela é bastante pertinente e muita gente acaba confundindo. Por quê? O texto constitucional diz que o Conselho elegerá um corredor nacional. Só que tem um detalhe, elegerá dentro dos membros do MP e não dentro dos membros do Conselho. Dentro do Conselho, nós temos oito membros que são do Ministério Público e seis membros que não são do Ministério Público. Inclusive, os dois advogados, os dois juízes e os dois cidadãos. Só dentre os oito do MP, tirando o PGR, dentre os sete do MP é que pode ser eleito um corredor nacional. Então, a resposta é não. Não pode o juiz que integra o Conselho Nacional do Ministério Público ser eleito corredor nacional. Agora, nós vamos ver as atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos passar por cada uma delas para a gente poder tecer comentários, conhecer melhor o texto da Constituição. E vale aqui uma dica. Você que está estudando o direito, é fundamental que você conheça o texto da lei. Eu vejo muito estudante de direito que só quer saber de doutrina, de jurisprudência, mas o texto da lei mesmo não sabe. Aí chega numa primeira fase de um concurso, não passa. Tem condições até de passar na segunda fase numa discursiva. mas não consegue passar na primeira fase porque a prova é objetiva. Vai fazer o exame de ordem primeira fase? Não passa. Por quê? Porque ali você tem que saber o texto da lei. Um hábito que é muito ruim na graduação é que muitos professores permitem que os alunos utilizem o código na prova. E o aluno acaba ficando mal acostumado. Por quê? Sabe que vai estar com o código, então muitas vezes não se preocupa em ler a letra da lei, em conhecer o texto da Constituição, em conhecer o texto da lei, que são de fundamental importância para o aprendizado. Você tem que partir do texto. A partir do texto, aí você vai recorrer à doutrina, à jurisprudência para compreender melhor aquele instituto. Mas se você não souber o texto, vai ficar realmente complicado você entender todo o contexto que envolve aquele assunto. Então, vamos agora pegar o texto do artigo 130, o artigo 130 da Constituição, lá no parágrafo 2º, o artigo 130A, na verdade, parágrafo 2º, e vamos falar sobre as competências do Conselho Nacional do Ministério Público. Você vai acompanhar comigo, enquanto eu leio, você visualiza na tela o artigo e depois a gente testa os comentários. Vamos lá, parágrafo 2º. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais dos seus membros cabendo-lhe. Bom, eu vou fazer um paralelo com o Conselho Nacional de Justiça. Se você tiver com a sua Constituição aberta, você pode colocar aí que esse parágrafo 2º, ele combina com o artigo 103B de Bola, parágrafo 4º. O parágrafo 4º do artigo 103B da Constituição fala do Conselho Nacional de Justiça em texto praticamente idêntico. A diferença é que vai ser o controle do quê? Do Poder Judiciário e não do Ministério Público. Ao invés de ser do cumprimento dos deveres funcionais dos membros, vai ser cumprimento dos deveres funcionais do quê? Dois juízes, dos membros do Judiciário. Então, é competência muito parecida. E fica até mais fácil você estudar comparando as duas competências porque você vai ver que a maioria delas é igualzinha e aí você estudando as competências de uma instituição, de um Conselho, você já mata as competências do outro Conselho. E é um tema que tem sido bastante cobrado em concurso público. Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. Porque os dois foram inseridos na emenda 45 de 2004, que foi a reforma do Judiciário e que tem realmente uma grande relevância dentro do estudo do direito. Bom, então, primeira das atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público, inciso 1 do parágrafo 2º. diz assim, zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Nós já vimos que o Ministério Público tem autonomia administrativa, funcional e financeira. e o Conselho Nacional do MP vai zelar pelo respeito a essa autonomia. Essa autonomia tanto funcional quanto administrativa. Então, por exemplo, se dentro de um ramo do Ministério Público, determinados promotores estão sofrendo coação para atuar de uma determinada forma num processo por parte dos seus superiores. Se está havendo um desrespeito à independência funcional daquele membro, ele pode se reportar ao Conselho Nacional do Ministério Público para que o Ministério Público, o Conselho, o CNMP, possa adotar as providências cabíveis, possa apurar aquele fato, instaurar um procedimento administrativo e até aplicar as sanções admitidas pela Constituição. Prevê ainda o texto constitucional que ele pode expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Por exemplo, a Constituição Federal fala, de acordo com a Emenda 45, que para ingressar na carreira do Ministério Público tem que fazer um concurso público de provas e títulos e que tem que ter no mínimo três anos de atividade jurídica. Ora, esses três anos de atividade jurídica, qual é a regulamentação disso? Pode o Conselho Nacional do Ministério Público baixar um ato regulamentar explicando o que vai ser considerado válido como três anos de atividade jurídica para ingresso na carreira do Ministério Público. Isso vai permitir que se dê mais clareza àquela regra aplicável à instituição. Então, dentro da autonomia administrativa do MP, de abrir concurso público, de nomear os membros para aquele cargo, o Conselho Nacional do MP, ao expedir regulamentos explicando isso, facilita muito esse processo. Então, tem o poder regulamentar e o poder regulamentar, a gente sabe, não pode extrapolar os limites da Constituição e os limites da lei. Não pode ser contra-leges, tem que ser uma regulamentação dentro de uma condição de interpretação plausível, razoável, conforme a Constituição e a lei. Seguindo, no parágrafo segundo, nós temos o inciso 2, que diz que cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público zelar pela observância do artigo 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo, destaque aí, desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Bom, então nós temos várias informações aí importantes e esses incisos que a gente acabou de ver, um e esse dois, são iguaizinhos lá para o Conselho Nacional de Justiça. A mesma coisa, só adaptando para o Poder Judiciário. O Conselho Nacional do Ministério Público, ele vai poder apreciar a legalidade de atos administrativos. Dentro da apreciação da legalidade, ele não vai poder entrar no mérito administrativo quando o ato for discricionário. Ele vai analisar se esse ato é legal ou ilegal do ponto de vista objetivo. Quando um ato é discricionário, ou seja, aquele agente que pratica o ato pode agir com conveniência e oportunidade, ele vai analisar conveniência e oportunidade para exercitar o ato, não pode o Conselho Nacional do Ministério Público entrar na análise dessa conveniência e oportunidade. Agora, ele pode analisar diversos outros aspectos do ato, a forma, a motivação e etc. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele vai zelar pelo cumprimento dos princípios do artigo 37 da Constituição. Lembra do 37 que fala dos princípios da administração pública? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os atos administrativos do Ministério Público vão ter que ter legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. se algum ato ele for ilegal, se ele for imoral, se ele for pessoal, pode o Conselho Nacional do Ministério Público fazer o que com esse ato? Olha o que diz a Constituição. Ele pode desconstituir o ato. Então, ele pode desfazer esse ato. Pode rever o ato, analisa o ato e diz, olha, isso aqui vai ter que ser ajustado. Ou ainda fixar um prazo para que sejam adotadas as providências. Que exemplo de ato seria esse? atos de natureza administrativa. Por exemplo, um Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro decide, lá do meu Estado, da minha terra, decide abrir um concurso para técnicos e analistas. E aí, publica um edital prevendo concurso apenas para pessoas do sexo feminino. Porque o PGJ está lá do Rio de Janeiro, ele acha que está com muito homem na instituição e que deve ter mais mulheres, porque a instituição fica mais bonita. E aí ele decide baixar um ato, o edital, dizendo que o concurso vai ser apenas para as mulheres. Obviamente, esse edital é flagrantemente inconstitucional por violação ao princípio da isonomia. E se viola a isonomia, é ilegal. Se é ilegal, esse ato pode ser desconstituído pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Agora, precisa o Conselho Nacional do Ministério Público suspender totalmente o concurso, desconstituir o edital como um todo? Não. Ele pode apenas rever esse ato, desconstituir essa parte, dizendo o seguinte, olha, considera-se, nesse caso, que o concurso é tanto para homens e mulheres. Então, existe essa possibilidade de atuação corretiva por parte do Conselho Nacional do Ministério Público para fazer valer os princípios constitucionais, em especial, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E essa atuação corretiva do Conselho Nacional do Ministério Público, que é um controle interno, não impede o controle externo a cargo do Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, que tem as suas atribuições definidas no artigo 71, ele ajuda o Congresso fazendo uma fiscalização mediante controle externo. Esse controle externo do Tribunal de Contas alcança o Ministério Público. Então, o fato do Conselho Nacional do MP exercer um controle interno não impede que o Tribunal de Contas, dentro das suas atribuições, exerça o controle externo do Ministério Público. Perfeito? Então, é isso que diz o texto constitucional no inciso 2. Avançando, vamos para o inciso 3 desse mesmo artigo que a gente está, que é o artigo 103A, 130A, na verdade, parágrafo 2. Vamos agora ao inciso 3. Diz a Constituição que compete ao Conselho Nacional do MP receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público, da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional da instituição. Podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, disponibilidade ou aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas assegurada à ampla defesa. Bom, nesse caso, como é um inciso bem grande, vamos por partes. Primeiro, receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados. Inclusive, para isso, vão ser criadas as ouvidorias por lei da União e Lei dos Estados, ouvidorias espalhadas pelo país inteiro, para que essas reclamações cheguem ao Conselho Nacional do Ministério Público. Então, ele vai receber e vai analisar essas reclamações. Muito bem. Inclusive, contra os serviços auxiliares. Então, você pode reclamar do promotor, do procurador ou também do técnico judiciário, do analista judiciário que exercem esses serviços auxiliares. Sem prejuízo da competência disciplinar e correcional da instituição. Isso quer dizer que a atuação do Conselho Nacional do Ministério Público não exclui a atuação das corregedorias locais. Isso, inclusive, em relação ao Conselho Nacional de Justiça, foi objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque as corregedorias dos tribunais de justiça, tribunal local, as corregedorias, elas estavam entendendo que o Conselho Nacional de Justiça, ao investigar um fato praticado por um juiz, sem antes a corredidoria ter analisado aquele fato, estaria desrespeitando a autonomia do Tribunal de Justiça. E o Supremo Tribunal Federal, ele firmou um entendimento de que o fato da corredidoria local poder apreciar apreciar aquela situação, como diz o próprio texto constitucional, ter essa competência disciplinar e correcional para avaliar atos dos seus membros, não impede a atuação do Conselho. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele pode, sim, apurar se os atos praticados por um membro do MP foram lícitos, foram legais, independentemente dessa apuração ser feita pelo próprio órgão local, pela própria corredidoria local. O que se espera é que, se acontecer o ato e a corredidoria local está atuando, o Conselho Nacional, ele vai fazer o quê? Ele vai atuar subsidiariamente. Não tem necessidade dele também estar apurando. O que o Supremo firmou em entendimento é que o Conselho Nacional de Justiça, ele até pode, mas o correto é, se a corredidoria local está atuando, aguarda a posição da corredidoria local. Se não fez nada, se está demorando muito o processo, se está demorando a investigação, pode. o Conselho aí sim atuar, mesmo numa situação em que exista o órgão de corredidoria local dentro da instituição. Então, essa competência do Conselho Nacional do Ministério Público não exclui, ela é concorrente com a competência das corredidorias locais, dos órgãos correcionais locais. E aí diz que o Conselho Nacional do MP, ele pode avocar processos disciplinares em curso. Então, se está correndo um processo disciplinar junto ao MPU, junto ao MPE, um processo disciplinar em relação a determinado membro do MP ou em relação a determinado servidor, o Conselho Nacional do Ministério Público se entender que é necessário, que é importante, ele pode avocar, ele pode trazer para si análise daquele processo administrativo. e ele pode determinar remoção, remoção. Ué, Rodrigo, mas você não falou que os membros do MP são inamovíveis? Que é uma garantia? Sim. Só que essa inamovibilidade não é absoluta. Eles podem ser removidos, olha o que diz aí, podem ser removidos, podem ser postos em disponibilidade ou ainda ser aposentados com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público, assim como o Conselho Nacional de Justiça, eles têm esse poder de remover, pôr em disponibilidade ou até aposentar com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Beleza? Bom, e fechando esse dispositivo, diz ainda que pode o Conselho apoiar outras sanções administrativas assegurada ampla defesa. Ampla defesa é uma garantia constitucional expressa, nela no texto constitucional, no artigo 5º, inciso 55, é assegurada a todos os acusados e as partes em processos judiciais e administrativos. Então, é claro que se o Conselho Nacional do Ministério Público está acusando alguém, está para aplicar algum tipo de sanção a algum membro do MP, vai ter que assegurar necessariamente o direito de ampla defesa. Fazendo um paralelo desse inciso 3 com o inciso 3, lá do artigo 103b, parágrafo 4º, que fala do Conselho Nacional de Justiça, o texto é muito parecido, também cabe ao Conselho Nacional de Justiça receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do poder judiciário, inclusive serviços auxiliares, até aí está igualzinho. Só que lá no judiciário inclui ainda que o Conselho Nacional de Justiça vai poder receber reclamações contra serventias e órgãos prestadores de serviços notoriais e de registro, que são, por exemplo, os cartórios. Então você pode apresentar reclamações dos cartórios diretamente ao Conselho Nacional de Justiça, que eles atuam por delegação do poder público e tal. O resto é igualzinho à parte do Conselho Nacional do MP. Então só cuidado porque lá na parte do Conselho Nacional de Justiça inclui também a possibilidade de reclamar contra os órgãos de serviços, órgãos prestadores de serviços notoriais e de registro. Muito bem, seguindo, a gente tem o inciso 4. Só que antes da gente ir para o inciso 4 do Conselho Nacional do Ministério Público, vamos ver o inciso 4 do Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Porque tem o inciso 4 para o Conselho Nacional de Justiça que não tem para o Conselho Nacional do Ministério Público. E aí é importante você guardar quando estiver estudando, pô, isso aqui a Constituição prevê só para o Conselho Nacional de Justiça. Só. Não prevê isso para o Conselho Nacional do Ministério Público. Então tem essa diferença. Está lá no artigo 103B, parágrafo 4, o inciso 4. Representar ao Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou abuso de autoridade. Então a Constituição Federal prevê que o Conselho Nacional de Justiça, tomando ciência de que está acontecendo algum crime contra a administração pública ou que está tendo abuso de autoridade, vai representar ao Ministério Público para que o Ministério Público possa promover a respectiva ação penal pública. Então, esse inciso 4 do CNJ está só lá para o CNJ, não tem paralelo com o Conselho Nacional do MP. O inciso 4 do Conselho Nacional do MP, agora sim, voltando para o Conselho Nacional do MP, está no artigo 130A, parágrafo 2º, inciso 4, diz o seguinte, rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União e dos Estados julgados há menos de um ano. Isso está igualzinho, igualzinho ao Conselho Nacional de Justiça. Nesse caso, não é para apreciar tão somente a legalidade desse processo disciplinar. Quando diz aí que o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça vão poder rever de ofício, ou seja, por conta própria, sem ninguém pedir ou mediante provocação, pode ser que eu, como membro do Ministério Público, tenha sofrido um processo administrativo disciplinar e não concorde com esse processo, com essa decisão, então eu posso pedir ao Conselho Nacional do Ministério Público que reveja esse processo. Se esse processo for julgado há menos de um ano, pode o Conselho Nacional do MP ou o Conselho Nacional da Justiça reverem esse processo e segundo o entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, essa revisão abrange toda a revisão do processo de uma maneira completa, não só quanto aos aspectos da legalidade, mas em relação também ao próprio mérito daquilo que foi julgado pelo órgão. Beleza? Então, o órgão MPR julgou num processo administrativo disciplinar que um membro do MP que não tinha ainda vitalicidade, estava com um ano só na casa, julgou que ele teve uma conduta que mereceria a demissão dele. Bom, ele foi demitido dentro do estágio probatório. E aí ele pede ao Conselho Nacional do Ministério Público que reveja essa decisão. E aí o Conselho Nacional do MP vai rever as provas, vai analisar tudo, vai dar direito novamente à ampla defesa e pode rever essa decisão. Ok? Beleza? Muito bem. Agora, seguindo, nós vamos para o inciso 5 do Conselho Nacional do MP, só que lembrando que no paralelo, inciso 1 bateu com o Conselho Nacional de Justiça, 2 bateu com o Conselho Nacional de Justiça, inciso 3, 3 bateu com o Conselho Nacional de Justiça. Agora, inciso 4 tinha para o Conselho Nacional de Justiça, mas não tinha para o Conselho Nacional do MP. Então, o que aconteceu? O inciso 5 do Conselho Nacional de Justiça é que bateu com o inciso 4 do CNMP. Então, a gente está vendo aqui o Conselho Nacional do Ministério Público, inciso 4, combina com o inciso 5 do Conselho Nacional de Justiça. O inciso seguinte do Conselho Nacional de Justiça, que é o 6, também não tem paralelo no MP. Então, vamos ver esse inciso 6 lá do artigo 103B, parágrafo 4. 103B, parágrafo 4, inciso 6, diz que compete ao Conselho Nacional de Justiça elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas por unidade da federação nos diferentes órgãos do Poder Judiciário. Então, esse relatório estatístico semestral é uma função só do Conselho Nacional de Justiça, não se aplica para o Conselho Nacional do Ministério Público. Agora sim, vamos para o inciso 5 do Conselho Nacional do MP, artigo 130A, parágrafo 2, inciso 5, que vai combinar com o inciso 7, inciso 7, do artigo 103B, parágrafo 4. Então, 130A, parágrafo 2, inciso 5. Diz lá, elaborar relatório anual, então, elaborar relatório anual tanto o CNJ quanto o Conselho Nacional do MP, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no artigo 84, inciso 11. quando dá a abertura da sessão legislativa, a sessão legislativa do Congresso Nacional, ela começa no dia 2 de fevereiro e quando na abertura da sessão legislativa, o Presidente da República manda uma mensagem para o Congresso, expondo a situação do país e apresentando as providências que considerar necessárias e também o Ministério Público encaminha essa mensagem ao Congresso Nacional. O Conselho Nacional do Ministério Público, ele vai elaborar um relatório anual propondo providências que ele considerar necessárias sobre a situação do Ministério Público e isso vai integrar a mensagem que o Presidente da República vai mandar para o Congresso Nacional. Então, a mensagem prevista no artigo 84, inciso 11, vai também tratar da situação do Ministério Público no país. Em relação ao Conselho Nacional de Justiça, está lá no inciso 7 do artigo 103B, parágrafo 4º, que cabe a ele também elaborar relatório anual propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do poder judiciário no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagens do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa. Então, no caso aí, o Supremo, o Presidente do Supremo já encaminha direto essas informações para o Congresso Nacional quando for aberta a sessão legislativa. Então, também tem paralelo aí o inciso 5 com o inciso 7. Bom, essas são as atribuições constitucionais do Conselho Nacional do Ministério Público. São atribuições importantes e que você deve observar sempre estudando de forma comparativa com o estudo do Conselho Nacional de Justiça. Um ponto interessante que durante esse curso nosso do Ministério Público a gente não comentou, se houver conflito de atribuições entre o Ministério Público do Estado e o Ministério Público da União, quem vai resolver esse conflito? Esse foi um ponto bastante discutido. A quem caberia? Ao Procurador-Geral da República? Ao Conselho Nacional do Ministério Público? Bom, o Supremo Tribunal Federal firmou um entendimento que no conflito entre o MPE e o MPU é como se fosse um conflito federativo entre União e Estado e um conflito entre União e Estado a competência é do próprio Supremo Tribunal Federal para efetuar esse julgamento. Isso foi já afirmado pelo Supremo em diversas decisões. Então, cuidado, vamos ficar atentos com esse ponto. Bom, para a gente finalizar essa parte do Conselho Nacional do Ministério Público vamos ver agora a parte das atribuições dos corregidores que são idênticas às atribuições do ministro corregidor que vai atuar no Conselho Nacional de Justiça. Então, vamos agora para o artigo 130A, parágrafo 3º. O Conselho escolherá em votação secreta um corregidor nacional dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução. Isso a gente já havia falado. Competindo-lhe além das atribuições que lhe foram conferidas pela lei, é o seguinte, vamos lá, parágrafo 3º, inciso 1, receber reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos membros do Ministério Público e seus serviços auxiliares. Então, isso vai ser especial analisado pelo corregidor. No inciso 2, exercer funções executivas do Conselho de inspeção e correção geral. E inciso 3, requisitar e designar membros do Ministério Público delegando-lhes atribuições e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. Então, é um texto bem tranquilo, isso se aplica também de forma semelhante para o Conselho Nacional de Justiça conforme o artigo 103B da Constituição, parágrafo 5º. Bom, vamos agora então para uma pergunta de um aluno nosso que está aqui atento à aula. Qual é a dúvida? Eu gostaria de saber se o Conselho Nacional do Ministério Público pode demitir um membro do MP. Bom, boa pergunta. pode o Conselho Nacional do Ministério Público demitir um membro do Ministério Público? Nós vimos que ele pode remover, ele pode pôr indisponibilidade ou até aposentar com provento, subsídios proporcionais, mas não pode demitir. Então, muito cuidado. O Conselho Nacional do Ministério Público não tem a prerrogativa de demitir membros do Ministério Público nem durante o estágio probatório e nem durante, nem depois dele se tornar vitalício, muito menos depois dele se tornar vitalício. Bom, nessa aula de hoje, então, nós falamos sobre o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Vimos que não existe um MP junto ao Tribunal de Contas como uma instituição propriamente dita, mas sim existe um MP especial cujos membros vão ter autonomia, vão ter garantias, prerrogativas e que vão atuar junto aos Tribunais de Contas, mas fazem parte da estrutura do próprio Tribunal de Contas. E vimos a composição e as atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a advocacia pública, a advocacia privada e sobre a defensoria pública. Até lá! Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br 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 A CIDADE NO BRASIL